É galera, chegou a ver Santa Catarina entrar na onda Cara, que emoção isso Inacreditável Coisa mais linda que você pode imaginar Pode acontecer num país Pra um país acordar, cara Não é uma pessoa acordando, cara São milhões de pessoas acordando Isso é muito bonito Você é imparado, também é explorado Você é imparado, também é explorado Você é imparado, também é explorado Essa? Isso é muito legal Isso é muito legal Tchau.